Isso, Roseli, é a operação de carnaval da polícia, as operações do 12º Batalhão de Passos estão com operações e, Roseli, apreenderam uma grande quantidade de drogas. São duas operações e vamos conferir agora. Sou o presidente Fabrício, coordenador do policiamento do 12º Batalhão da cidade de Passos. Após compartilhamento de informações de segurança pública entre os militares do estado de São Paulo e militares do Serviço de Inteligência do 4º Batalhão de São Sebastião do Paraíso, recebemos informações que um veículo Ford Fiesta, cor vermelha, estaria deslocando do estado de São Paulo em direção a Passos, transportando grande quantidade de drogas. Após recebemos as informações, contamos com operação, cedo e bloqueio na entrada da cidade, onde conseguimos abordar o veículo suspeito, que era conduzido por uma mulher de 37 anos, natural de microcreta. Após buscas no interior do veículo, foi localizada grande quantidade de craques escondidos no forro do banco do passageiro e do motorista. Diante da situação, a condutora foi presa em flagrante, material apreendido e o veículo foi removido. É, são craques, né? São cinco tabletes de... Cinco quilos de craques, Roseli. Que absurdo. Ainda bem que a polícia militar, então, interceptou aí, conseguiu, então, tirar essa droga aí de circulação, né? Evitando que tantos jovens se droguem aí com essa droga, com esse craque aí. No período, né, Roseli? Agora, já em outro operação.